Aí o Pedro Rei, recuperação, Dieguinho pintou, Caio! Gol! É gol do Jeque! Deu certo a parada em orientações atendidas de forma imediata. Roubada de bola, assistência do Dieguinho e o Caio balança a rede. O Jeque tá de volta à sua casa, mandando bem, olha só. A pressão, o passe errado do Pedro Rei, Dieguinho caprichou na medida, Caio só teve o trabalho de cutucar, né? Ficou fácil aí pro Caio, 1x0, Marcelo. Jogando com o Pesky, passe forte, o Pesky tenta, Dieguinho! Gol! É o Dieguinho em ação! Já tinha carimbado a trave. Atenitos de verdade! Não teve trave, coisa nenhuma! Fora do gol, Jean Wolverine, a trajetória certinha, precisa! Por outra câmera, Dieguinho não perdoa. Joe, olha o chute direto do Lé, sem goleiro, a definição, William! Gol! Pode comemorar, William! Que partidaça do goleiro! Só tava faltando isso, né? E o DJ tá junto com ele. William! Vale a pena soltar essa vinheta! Como é que é, garoto? Coisa linda! Que partidão agora, 3x0! Só tava faltando isso no repertório, Marcelo. Botou o jogo no bolso, né? Aí o Renatinho, bate cruzado! Machado! Gol! 4x0 pro Jack! Que boa maneira de voltar a jogar em casa! Machado mete na rede! Jogada trabalhada, Renatinho! Veja só a convicção, né? Do Machado! Sabia que a bola chegaria ali! Renatinho bateu, Machado acreditou! 4x0! ого! O stalker, goleiro criado!